Tu tá comendo o que aí, Daniela? Deixa eu ver... Ô, é pizza de picolé, me dá um pedacinho. Não, já botei sua ração, vai comer pra lá. Quero pizza de picolé, me dá logo aqui um pedaço, vai. É aí, menino, larga a minha pizza, guloso. Tu sabe que pizza de picoleta é minha preferida. Ai, que delícias. Menino... Ô, meu Deus. Tá fazendo o que aí? O que é isso? Isso aqui é pra remover suas cutículas, suas bactérias, suas crecas das suas unhas. Ai, arrancou um bife. Cala a boca, isso aqui é pra nós comer mais tarde, fazer um churrasco. Opa, olha aqui o meu lanche da tarde. Abre a ca... Opa! Ué, cadê esse fedorento? Foi pra onde? Sumiu, é o Mister M, é? Tá pensando que eu sou menino da barriga azul, é? Não sou besta, não. Eu quero boneco do Goku! Na volta a gente compra, meu filho. Ah, calma, 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 eu quero boneco do Goku. Eu quero agora, mamãe, eu vou morrer se não me der o boneco do Goku. Ei, menino dramático, levanta daí, menino. O chão tá sujo, vai pegar bactérias. Ah, eu vou morrer se você não comprar o boneco pra mim. Eu já tô me sentindo mal aqui, eu tô me dando fraqueza aqui. Levanta do chão, menino. Eu tô com fraqueza, mamãe, eu preciso do boneco do Goku para me dar força. Deixa de mentira, menino. Eu não tô me aguentando aí. Tá todo mundo olhando pra tu, para de fazer show, menino. Toma essa mamadeira aqui, vai, cala a boca. Hum, eu gosto de mamadeira também. Ah, aí tu fica quieto, né? Chupa a mamadeira aí e esquece o negócio de Goku. Hum, hum. Ei! Sai, tira esse negócio de minha goela. Mamãe! Isso aqui é pro seu bem, criança. Fita uma rapadura. Vai botar isso na goela da sua vovó. Eu odeio você. Lama essa picoleta. Não, não, não. Hum, cê gosta. É, é muito gostoso. É, eu sei. Dedinho de picoleta cê adora. Salsa Strangler? Que foi? Vem cá que eu fiz uma coisa e vou te contar um plano. Me conta. Eu, Tuito e eu vamos roubar lá a casa de papel. Peraí, massa, como é a conversa? Vai dar certo, eu, você e o professor. Massa, não me meta nessas confusões não, mas eu sou um cachorro. Eu não sou bandido não. Eu não sou bandido não, mas eu sou bandido não.